. 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 com você em banda seca, canais abertos, acabei de fazer um apontamento agora por 70W, numa antena de 2 metros e 20, tá aí, bem apontada, aí eu tava querendo a, já tem um C3 aqui no outro antena, que é 2 metros e 15, e também o CESI 4, no outro tamanho de 2 metros, então eu botei de carona no 70, o 58W, que é pra mim, que eu queria essa TV, que era a TV Punta Negra, de Rio Grande do Norte, que é um SBT, pra completar aqui minha grade de canal, viu, na Udali Sat, então, mostrando pra você aí, ó, meu kit carona 70 e o 58W, banda KU, teu site 21, mostra bem de pertinho aí, ó, show de bola, você tá vendo essa voz aí, que eu não posso mostrar, respeito aos direitos autorais, a pedido do meu amigo e do nosso grande amigo, amigo de todos, né, e um grande professor, Naldo Lissati, valeu o meu profissional Delissati, então tá aí essa voz, é do canal Ponta Negra, viu, tá aí o kit carona, bem articulado, bem feito, acabei de fazer, aí, peguei essa barrinha aqui, ó, só de cano de PVC, coloquei uma ligazinha ali, pra coxar, mais o LN, então tá aí, show de bola, 70 na base, 70 na base, 1,58, que é o InterSat 21, banda KU, pra captar aí, e eu consegui, a TV Ponta Negra e Rio Grande do Norte, mais um SBT, pra completar minha grade de canais, então, professor Naldo Lissati, pegando de boa aqui o sinal, show de bola, é, uma grande, um grande abraço pra você, a todos que acompanham o canal Naldo Lissati, se inscreve no canal, ative o sininho, pra não perder nenhuma notificação do grande professor Naldo Lissati, vai lá galera, curta aí, o canal do Naldo Lissati, e ative o sininho aí, pra não perder nenhuma notificação dos vídeos, viu, pra esse canal aí do professor Naldo Lissati, continuar crescendo, então, desde já, agradeço a todos, e... professor Naldo Lissati, você é um gênio, viu, você é um grande professor, valeu por tudo, obrigado, é, não esquecer de mandar um abraço pra mim aqui, é, a minha cidade aqui é Cipó, é, Russas, e meu estado aqui é Ceará, moro aqui no Cipó, zona rural de Russas, é, meu estado é o Ceará, viu, então, valeu Naldo Lissati, é, mandar um abraço aí, a todos que acompanham o seu canal, não só eu, mas pra todos aí, então, mais uma vez, curta o canal aí galera, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação atenção, porque esse professor aí, é nota mil, Naldo Lissati, tá, valeu, tá aí, o meu, o meu vídeo, com esse kit carona, 70, banda C, está onde C2, e, e o teu site 21, 58W, Banda KU, tá aí, TV Ponta Negra, ó, eu uso esse site link aqui, ó, é o GTM, show de bola, então, valeu, professor Naldo Lissati, um abraço, fique com Deus, tudo de bom, valeu! Tchau, tchau!